E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, como vocês viram aí né, Super Nintendo muito novo aí pessoal Consegui aí um Super Nintendo Então eu vou mostrar pra vocês aqui, o que foi que veio com ele aqui, alguns itens, beleza? É isso aqui pessoal, é um cabinho né Cabinho a ver, tá? Cabo normal a ver Veio também pessoal A fonte né Aqui a fonte, aquele último modelo né, aquela fonte grande Original, geralmente tinha muito aqui no Brasil na época né, feita pela Gradiente Não sei se essa é feita pela Gradiente, não tem nenhum adesivo aqui Mas, pelas informações em português aqui Com certeza né Então tá aqui a fonte pessoal Vou colocar aqui Veio também Dois controles pessoal Originais aqui, os controles Muito bem conservado Nada quebrado pessoal Tá limpinho mesmo o controle aqui ó Um pouquinho amarelo né Mas, desgastado assim não tá E esse modelo aqui pessoal, interessante Não sei de qual videogame é esse modelo Que esses botões aqui L e R, são pintados né Preto Vou até abrir esse controle depois e olhar né Se ele é nacional Não sei Esse daqui eu não tenho Com a cor assim bem forte né Vou ver os dois controles aí Vou colocar aqui Igualzinho pessoal Igualzinho o controle Mesmo jeito Tô novinho, funcionando tudo certinho Os botões, as borrachas tudo inteirinha Então tá aí, outro controlinho Agora vem pessoal O console Vocês vão ver como tá novo né Quero até mandar um salve aí Para um amigo neto Do canal Mundo de Neto Tá Na época que eu peguei esse Nintendo aqui né Há pouco tempo Também não faz tanto tempo Na época que eu falo assim Alguns dias atrás né Alguns meses Mostrei pra ele Né O Nintendo tá muito novo pessoal Aí ó Vocês podem ver Não tem nada aqui de Retrobyte não tá Feito limpeza não O console tá limpo mesmo Vocês podem ver aqui Ele não tem mais aquele adesivo né Aqui com as informações Da Nintendo Número de contato lá Mas o aparelho tá branquinho mesmo Tá bonitão Aí ó Tá aqui o fundo Ah pessoal Tá aí ó O aparelho tá novinho Bonito mesmo Porque a coleção né Tá lindo Então O modelo dele é um APU01 pessoal Não é o último modelo né Mas também Não é dos primeiros Mas é um APU01 Aquele que tem vários chips Que divide Tudo separado né Aquele modelo bacana mesmo Modelo bom E vem com ele pessoal Alguns jogos Vê esse aqui ó Tá Mas tá aqui um pouquinho pro lado O Super Contra pessoal Esse Super Contra aqui De 4XP paralelo Aqui tá mostrando Esse cara aqui Mas esse Super Contra aqui pessoal É uma versão europeia Que você joga com os robôs Acho que você já viu É os mesmos personagens Só que eles sendo robôs Né Um azul e um vermelho É interessante o joguinho Já virei ele Nas antigos Eu tenho um cartucho de 6 em 1 Que tem esse jogo aqui Um jogo muito bom Tá Interessante Difícil até de encontrar Essa versão aí Vê outros cartuchinhos pessoal Vê esse aqui também Se eu não me engano é o Fatal Furia 2 Cartuchinho paralelo também aí Até que é bonito Parece até com aquele stink Né Que é preto Então no Nintendo aqui Tudo certinho Eu acho que é paralelo pessoal Eu não tenho certeza que A caixa se é paralela Tá Mas o cartucho é Vou até abrir aqui Mostrar pra vocês aqui Esse cartucho aqui pessoal Ela é uma É pronto De boa qualidade Tá De boa qualidade mesmo Mostrar aqui pra vocês Olha pessoal Bem trabalhado né É um EPLON de boa qualidade mesmo Vocês viram aí Vários chips É o Fatal Furia especial Fatal Furia 2 né Se não me engano é Fatal Furia 2 Tenho bem certeza não Mas eu acho que é Tá aí o cartuchinho Tá Deixa aqui Depois eu fecho E o cartuchinho Vem mais pessoal Olha gente Isso aqui eu não tinha na coleção Eu tenho aquele do robô E eu acho que eu tenho aquele dos bonequinhos lá Que é de fase né Tipo um Um briga de rua O primeiro Agora sim apareceu dois aqui Já até virei esse cartucho aqui Tá Os dois dias aí que eu joguei ele Foi até o fim Nas antigas eu não tinha jogado esse jogo Foi até o fim Agora eu peguei ele Foi até o final Zerei aí Gostei do jogo Zerei sozinho Aqui o máscara pessoal Também ó Tá Paralelo Também Funcionando As leibas foram refeitas aí Até que é boazinha as leibas Né Não é tão ruim Falta dar uma limpezinha No cartucho aqui A leibas tá boa Mas ainda tá com esse sujeirinho aqui ó Falta dar uma limpezinha aí Falta de tempo tá Mais um jogo aqui pessoal Isso aqui é uma hack né Super campeonato brasileiro Quem é que não jogou esse aqui Nas antigas né pessoal Nas locadoras Campeonato brasileiro aí Tinha vários campeonatos brasileiros 2006 2007 94 E alguns cartuchos desse aqui pessoal Eu vou ficar Outros vai ser moeda de troca tá Os que eu não tenho No caso esse aqui Eu vou ficar com esse aqui O Fatal Fury Né O máscara eu já tenho Esse contra aqui eu não tenho Futebol não tem interesse Não gosto de futebol Esse Star Wars aqui pessoal Eu vou ficar Porque eu tenho aquele outro Que começa no gelo né Não sei o que Strike aí O nome do jogo Até esqueci agora De momento Esse aqui é a outra Aquela outra versão né Que começa no deserto né Outra história Completamente diferente Então ficou um jogo Diferente aí um do outro Star Wars Curto muito Star Wars Bem bacana aí Dos games das antigas Não dos modernos Mas dos games antigos É muito bom E aqui também Um cartuchinho O 81 pessoal E esse aqui A gente viu na locadora Muito né Que tinha o Super Mario World Né Aquele jogo do Um carinha Do um bonequinho Que transformou no macaco Né Eu esqueci o nome também De momento Na versão japonesa Daqui Tom Jerry Eu curto Joguinho Tom Jerry Top Guia Patete Max Viserio E aquele E aquele Shop Life Pessoalmente Pessoalmente essa versão Do Super Nintendo Eu curto esse game Aqui É bacana É bacana mesmo A maioria Desse cartuchinho São chipados Tem uns aí Que são bolha Mas não importa Como eu falei pra vocês Eu coleciono O que aparece O que eu não tenho Se eu gostar do game Eu fico Eu não tenho Um besteira Com coisa original Nada contra Se eu puder pegar O original Pessoal Pega o original Que é mais bonito Vai durar mais Mas eu pego O que aparece Eu não tenho E eu gostando do jogo Então tá aqui Mais um Asterix Joguinho bem da hora Do Super Nintendo Bem bacana mesmo Joguei muito Na locadora De joguinho Então pessoal Do Super Nintendo Foi isso aí E eu consegui Também pessoal Agora Recentemente Eu troco Com um amigo Essa pecinha aqui Que é um Conversor Esse aqui Pessoal É a versão Ó Que entra HDMI Certo Entra HDMI E sai AV Pessoal Tá vendo Entra HDMI Tá aqui Input HDMI E Output Que é AV Né Isso aqui é bem interessante E aqui tem as Qualidade de imagem Né Pau M E NTSC Aqui é a entrada Zinha do carregador Você pode usar uma fonte Ou ligar na USB Tanto faz Isso aqui é bem interessante Essa peça pessoal Como eu tenho um PS4 Né Vocês viram aí Recentemente Eu consegui um PS4 E aqui vê o cabinho Cabinho dele né Até Dá pra me ligar no PS4 Pessoal Como o PS4 Pode fazer captura Por ele mesmo Mas pra você ter uma captura No PS4 Por ele mesmo Você tem que ter internet Porque na hora que você captura A imagem Na mesma hora Você tem que o papo O YouTube Não fica lá dentro Você não pode tirar pra fora Essa imagem Né Então Seria A toa Eu gravar um Um vídeo no PS4 E querer jogar pra você Se não Eu tenho que conectar a internet Então Eu quero manter Meu PS4 Em uma farmware Que ele tá Que eu tenho que desbloquear Então eu só conectar Na internet Ele vai pedir pra subir Né A farmware Vai fazer um update nela Então A maneira que eu tenho De fazer uma captura É essa daqui Pessoal Ligar o cabo HDMI Do PS4 Nessa pecinha E sair a V Né A imagem do WES Tá boa Tenho certeza disso Né Uma diferença de imagem Muito grande Mas Se vocês ficaram curiosos Pessoal Pra ver como é que fica A imagem a V Do PS4 A captura em A V Posta aí Nos comentários Tá Se vocês quiserem Verem mesmo Como é que fica Uma captura em A V Posso até fazer De um jogo Aí um chat O Call of Duty Jogos que eu tenho Como vocês virem Aí né A gente vê Como é que vai ficar Essa captura em A V Do PS4 Eu posso fazer Um pequeno vídeo Aí Beleza Então eu quero que vocês Postem aí nos comentários Se vocês quiserem Ver realmente Deixem aí nos comentários Que aí eu faço Esse vídeo pra vocês E também comprei Pessoal Agora pra terminar Aqui o vídeo Pra ficar tão longo Né Essas tampinhas Pessoal As borrachinhas Aí ó Você colocar no controle De PS4 Bem bacana Elas são pequenininhas Pessoal O modelo mais novo Aí Estamos vindo Bem pequenininha Mesmo Mostrar pra vocês Aqui ó O controle De PS4 Aqui ó Nem coloquei Ainda Pessoal Tá É nova Mesmo Ó Ela é pequenininha Pessoal Tá vendo Que bacana Quando você encaixar Aqui ela fica menor Porque ela se fecha Né Ela tem Essas drogas Aqui ó Que ela vai Né Fechar assim ó Então elas são Bem pequenininhas Achei bem bacana E eu peguei Nessa cor aqui Azul Pessoal Porque representa Muita Sony Né Azul com preta A Sony Tá usando Muita cor azul Então eu acho Que ela fica bem bacana Colocar nos dois Controlinhos E também não vai Desgastar Os guachinhos Originals Né Fica bem bacana Sem falar Que isso aqui Também Ela é antiderrapante Né Asperazinha Assim ó Bem bacana Então É isso aí Pessoal Obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Compartilha o vídeo Aí Deixa seu like Vamos ajudar o canal Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Pessoal